Êxodo 2, do 23 ao 25, se você tem uma bíblia e acha rápido, abra aí em Êxodo 2, 23, nós vamos ler até o 25, 2, 23, diz assim, e aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel, suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, por causa da sua servidão, próximo, e ouviu Deus o seu gemido, lê agora alto. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, agora leia o versículo 5, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição, olha para mim por favor, a condição era de miséria, a condição era de escravidão, a condição era pior possível, mas Deus lembrou, da aliança que foi feita, com Abraão, Isaac e com Jacó, aliança, Deus não esquece, se a terra, a terra, você lança uma semente, ela não esquece, a terra, imagine Deus, quando uma pessoa firma, uma aliança com Deus, o tratamento de Deus com essa pessoa, é diferente, do tratamento com outras pessoas, porque ela tem uma aliança, o que acontece com ela, não acontece com os outros, o que os outros não conseguem, ela consegue. Golias não caiu diante de ninguém do exército de Israel, mas caiu diante de Davi. Entenda por favor, as muralhas de Jericó não caíram diante de ninguém, mas caiu diante de Josué e do povo de Israel, porque tinha aliança com Deus. Quando você tem aliança com Deus, o que se levanta contra você cai, e você fica de pé. Quando você tem aliança com Deus, você não tem inveja da vida dos outros, você não se compara com ninguém. Na vida de Moisés, Deus abriu o mar vermelho, através de Josué abriu o Jordão, você sabe que o que Deus tem para você, vai chegar para você. Então você não se preocupa com a vida dos outros, que Deus abençoe os outros, mas não te desampare, você não se preocupa com os outros, porque você sabe que o que Deus tem para você, cedo ou tarde, vai chegar. Quando você tem aliança com Deus, você não se preocupa com o lugar. Abraão não se impôs e disse assim, Ló, eu vou escolher o melhor lugar. Não, ele falou, pode escolher, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não estou preocupado com o lugar, porque eu tenho uma aliança com Deus. E ele venceu no deserto, José venceu no Egito, Daniel venceu na Babilônia. Você pode vencer em qualquer lugar, se tiver aliança com Deus. Você não precisa mudar de ramo, você não precisa mudar de cidade, de bairro, você não precisa mudar de país. Aonde você tem aliança com Deus, você faz a diferença. Amém? Aliança com Deus. Aliança com Deus, não é pegar essa aliança aqui não, ó. E falar, ó, eu tenho uma aliança com Deus, porque eu coloco essa aliança no meu dedo. Aliança com Deus, não é só colocar essa aliança não. Isso aqui é simbólico. Aliança com Deus, é você colocar Deus em primeiro lugar. É você obedecer a Deus. Não é você vir aqui só dia de segunda não. Você valoriza o culto de quarta, você valoriza o culto de domingo, como foi falado. Você tem aliança com Deus. Você não fica ansioso. Você não fica querendo apressar, porque você sabe que Deus age na hora certa. Quando você tem uma aliança com Deus, escute isso por favor. E você não quebra. Você prevalece diante de qualquer dificuldade. Você passa lutas. Você passa por lutas. Você passa por dificuldades. Você passa por momentos difíceis. Situações que até mexem com você. Mas você não deixa de perseverar. Acontecem coisas com você que no momento você não entende. Mas não te derruba. Porque Deus te sustenta. E quando você vê pessoas de Deus enfrentando lutas. Você sabe que no final vai dar tudo certo. Porque Deus não erra. Quando você tem aliança com Deus e você quebra. Você não consegue vencer até as coisas mínimas. O povo de Israel perdeu para uma cidade chamada Ai. Uma cidade pequena. Sabe por quê? Porque Acã se corrompeu. Deus vai te colocar em lugares aonde tem pessoas corrompidas. Mas você não pode se corromper. Deus vai te colocar em lugares aonde todo mundo faz tudo errado. Mas você tem que fazer tudo certo. O seu testemunho glorifica Deus. Mas. A sua postura. O seu dia a dia. Santifica o nome de Deus. Isso faz Deus abençoar o seu nome. Para ele ser glorificado. Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Ele mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele disse para Josué. Hoje começarei a engrandecer o teu nome. Deus não tem dificuldade para engrandecer o teu nome. Mas Ele quer que você santifique o nome dEle. Entenda. Deus mostrou que Acã estava errado. E tirou Acã do caminho de Israel. As pessoas que precisam sair do seu caminho. Deus vai tirando. Ele tira. Ele afasta. Ele cria situações. Para que saia do seu caminho. Quando você tem aliança com Deus. Quem mexe com você. Mexe com Deus. Você não precisa que ninguém acredite em você. Nem creia em você. Você tem certeza que Deus é com você. Porque você é com Ele. Quando você tem aliança com Deus. Você é forte. Quando você tem aliança com Deus. Você passa momentos difíceis. Mas você sabe que esses momentos difíceis. Deus faz você ter experiências gloriosas com Ele. João teve experiências com Deus gloriosas. Na ilha de Pátimos. E Deus revelou o Apocalipse. Estevão estava sendo apedrejado. E viu o céu aberto. As suas maiores experiências com Deus. Se você tem aliança com Deus. Vai ser num momento difícil. Amém? Quando uma pessoa tem aliança com Deus. Deus não se esquece dela. Não tenha medo. Não tenha preocupação nenhuma. Se você tem uma aliança com Deus. Se você está fazendo a sua parte. Deus nunca falhou com a parte dEle. Ele não vai falhar. Pelo contrário. Ele vai te surpreender. E quando você tem aliança com Deus. Escute por favor. Quando você tem aliança com Deus. Qualquer coisa que você faz. Que desagrada a Deus. Logo você busca o conserto. Davi errou. Errou feio. Está escancarado na Bíblia. Errou. Mas. Foi humilde e se consertou. E Deus abençoou Davi. Se Deus falou com você. Através desta mensagem. Compartilhe. Inscreva-se em nosso canal. E não esqueça de ativar o sino. Para ser notificado das próximas postagens. E não nos assistiu. E não esqueça de ativar. Ya sei. Ent ajudou-se.